O Exército Brasileiro, antes da Guerra do Paraguai, se caracterizou sobretudo pelo desprestígio. Era uma instituição militar altamente desprestigiada e, sobretudo, depois da criação da Guarda Nacional em 1831. É verdade que, durante o primeiro reinado, o auto-oficialato do Exército tinha um prestígio. Afinal de contas, boa parte desse auto-oficialato pertenceu e pertencia à aristocracia. Isso se deu também, em alguma medida, durante o segundo reinado, mas o fato é que, com a criação da Guarda Nacional, as notabilidades provinciais preferiram integrar a Guarda Nacional a integrar o Exército. Portanto, houve um atrativo imenso pela Guarda Nacional, porque isso permitia as notabilidades pré-provinciais, perdão, armar-se e atuar, portanto, de forma armada, exercendo muitas vezes algum grau de caciquismo ou coronelismo precoce nas províncias. Tanto é que, com a criação da Guarda Nacional, cai imensamente o contingente do Exército e, portanto, a Guarda Nacional ganha um imenso destaque. Isso quer dizer que, de 31 em diante, até a Guerra do Paraguai, efetivamente, o Exército Brasileiro passou por um momento de amplo desprestígio. Isso se refletiu, de fato, nas dificuldades de recrutamento. O Exército não conseguia alcançar um recrutamento desejado. Havia um contingente estipulado ano a ano e, não raro, muitas vezes não se alcançava esse contingente. Isso, em boa medida, se devia às condições de vida na caserna. Uma alimentação muito racionalizada. Os praças, portanto, baixo escalão do Exército, essas praças se alimentavam de feijão, arroz, algumas vezes tocinho e, na melhor das hipóteses, carnes verdes. É um tipo de alimentação. E mandioca também, é bom que se diga. Uma alimentação que, muitas vezes, lembrava a alimentação de um escravo. Não por acaso, esses praças do Exército, muitas vezes, provinham das camadas negras, da população negra que, como o último recurso para encontrar um emprego e deveras era o último recurso, procuravam o Exército. Nesse Exército também vigia, nessa época, isso desde o período colonial, o famigerado e negativamente famigerado, o Código Lipe, que era um código de conduta e disciplina militar muito rígido. As punições, por exemplo, uma delas, talvez a mais simbólica do Código Lipe, uma das punições era, em caso de desrespeito à hierarquia militar, o praça, por um ato de indisciplina, portanto, teria de carregar um peso de 30 a 40 quilos em armas, nas costas, ou em mochilas, seja lá o que for, durante praticamente um dia inteiro. Ficava dando voltas ao quartel com peso de 40 quilos, ou quase isso, nas costas, para efetivamente cumprir a punição. Portanto, não era o ambiente prestigioso ou auspicioso aquele da caserna. Isso fez com que a própria corporação militar, do Exército especificamente, fosse muito frágil, até a guerra do Paraguai. O espírito de corpo, o espírito de corpo, a corporação, simplesmente, era uma corporação muito frágil, tendo em vista esse desprestígio do Exército. Durante a Guerra do Paraguai, é verdade que o recrutamento passou por uma alteração, pelo menos inicial. Houve, em função do decreto que criou a Instituição dos Voluntários da Pátria, um decreto de janeiro de 1865, houve algum entusiasmo pelas Forças Armadas, houve algum engajamento patriótico para lutar na guerra, mas esse patriotismo inicial declinou muito rapidamente. Já no final de 1865, certamente em 1866, as fileiras do Exército começavam a se esvaziar. Um exército que começa a guerra com 18 mil soldados, enquanto o Paraguai superava os 30 mil soldados. Isso se reverteu, houve um recrutamento inicialmente patriótico e depois um recrutamento forçado. Portanto, isso marcava claramente, outra vez, como eu dizia a vocês, na resposta anterior, a fragilidade e o desprestígio do Exército. Inclusive, não por acaso, no final de 1866, em novembro especificamente de 1866, procedesse ao recrutamento de libertos, de escravos, portanto, que ganhavam a liberdade para lutar na guerra. Isso acentuava, não por acaso, o desprestígio do Exército. A coisa muda efetivamente em outubro de 1866, quando Caxias assume o comando em chefe das Forças Armadas Brasileiras em operação no Paraguai. Efetivamente, um pouco antes, em setembro de 1866, ocorre uma fatídica derrota das Forças Aliadas, no que ficou conhecido como a Batalha de Curupaiti. Essa derrota foi vista pelo Império do Brasil como uma crise no comando das tropas aliadas, uma crise que se dava por embates entre oficiais brasileiros, oficiais que entravam em disputa, muitas vezes por serem oficiais ligados a partidos políticos diferentes. Oficiais liberais, portanto, não se entendiam como oficiais conservadores. Isso era visto pelo governo como uma causa da debilidade, da fragilidade do Exército Brasileiro e, efetivamente, Pedro II, em outubro de 1866, e tendo em vista a derrota na Batalha de Curupaiti, coloca Caxias como comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras. A partir daí, Caxias procede a uma total reestruturação das Forças Armadas, e, especificamente, no Exército. Procede a uma racionalização das tropas, a um exercício de disciplina, maior rigor, inclusive, nas táticas militares, e isso rende bons frutos. Já em 68, se ultrapassa a Fortaleza de Maitá, que foi, muito provavelmente, o marco mais singular do avanço aliado em direção à captura de Assunção. A Fortaleza de Maitá foi um empecilho imenso no avanço aliado e, com Caxias, as Forças Armadas Brasileiras conseguem ultrapassar o Maitá em 68. Portanto, Caxias havia logrado reestruturar e dar um sentido de incorporação às Forças Armadas. É claro que, visando, como eu disse a vocês, um respeito à hierarquia e à disciplina, que, inclusive, alterando as regras de promoção, e isso visava, sobretudo, o fortalecimento da corporação militar, com os olhos voltados, sobretudo, para o comando. E, quando eu digo comando, estou me referindo aos principais generais. Os principais generais deveriam atuar harmoniosamente e sem ligação partidária. Esse era um ponto fundamental do Caxias, embora Caxias fosse declaradamente conservador, Partido Conservador. Caxias era tanto militar quanto civil, no fundo, era senador pelo Partido Conservador, mas, de alguma forma, tenta imprimir essa superação dos embates partidários para dar esse sentido de corporação às Forças Armadas. Isso marca, portanto, uma virada na formação do espírito de corpo do Exército Brasileiro, justamente, durante a Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, em alguma medida, devido à ação de Caxias, que, é verdade, foi uma ação muito polêmica, inclusive, Caxias sustentava que as praças, o baixo escalão do Exército deveria ser remunerado com uma defasagem de praticamente um ano, e, se não isso, certamente seis meses, porque, dizia Caxias, essa remuneração devia ser tardia, porque, em caso de falecimento desse contingente, poupar-se-ia o errário imperial. Mas, em todos os casos, o fato é que Caxias reorganiza o Exército Brasileiro. E foi essa reorganização, isso somado à vitória do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, que deu, aí sim, a partir do final da guerra, evidentemente, deu um espírito de corpo, ou desenvolveu o espírito de corpo nas Forças Armadas. A partir daí, o Exército torna uma corporação mais cimentada e uma corporação que achava uma bandeira fundamental, que era uma bandeira de uma legitimidade. Legítimos eram eles, porque haviam vencido a Guerra do Paraguai. Essa legitimidade, né, que significava reclamar ou reivindicar o Exército, reivindicar ao Império, perdão, ao governo, simplesmente, maiores benefícios ao Exército, reforma dos salários, das remunerações, dos vencimentos, aumento dos vencimentos, simplesmente, uma nova lei de recrutamento, por exemplo, enfim, reivindicava-se uma reforma estrutural das Forças Armadas, sob a bandeira da legitimidade alcançada pelo Exército, justamente com a vitória na Guerra do Paraguai. Esse espírito de corpo, portanto, se transforma progressivamente, isso já no final da década de 1870, e, sobretudo, na década de 1880, transforma-se, transformou-se numa politização das Forças Armadas. A partir daí, estamos num processo em que as Forças Armadas, e, sobretudo, o Exército, passa a hastear a bandeira do abolicionismo e passa a hastear, também, a bandeira do republicanismo. Estávamos a um passo, então, desse Exército ser, como de fato foi, uma força política participativa e que, de fato, incidiu imensamente na proclamação da República. E aí E aí E aí Tchau, tchau.